As principais doenças da soja, seus prejuízos e como evitá-las. A ferrugem é uma das doenças que mais preocupam os produtores. O seu principal dano é a desfolha precoce, impedindo a completa formação dos grãos, causando consequentemente uma severa redução de produtividade. O oídio é um fungo que se desenvolve em toda a parte da soja, como folha, hastes, pecilos e vagens. É uma doença altamente perigosa e pode causar prejuízos de até 40% na produtividade. Seu sintoma típico é uma camada esbranquiçada, que pode cobrir toda a parte aérea, diminuindo a fotossíntese da planta. A antraquinose é uma das principais doenças que afetam a fase inicial de formação das vagens, podendo causar abortamento e queda dos legumes. Além disso, provoca necrose dos pecilos e manchas por toda a planta. A mancha-alvo é conhecida por lesões que se iniciam por pontuações pardas, com ralo amarelado, evoluindo para grandes manchas circulares que podem atingir até 2 cm de diâmetro, resultando em desfolha e maturação precoce. A cercosporiose provoca manchas escuras, retangulares e irregulares. É uma doença altamente perigosa, que ocasiona o crestamento das folhas e a desfolha antecipada da soja. Além disso, a cercospora também pode infectar os grãos e os sintomas são caracterizados por uma coloração arrocheada dos mesmos. Esses grãos, quando semeados, terão um vigor menor comparado aos livres do patógeno. A septoriose, ou mancha parda, é uma doença observada inicialmente nas folhas primárias, causando lesões circulares que depois se tornam necróticas. É uma das primeiras doenças a aparecer nos cantos de cultivo, podendo se estender ao longo do ciclo. A melhor estratégia para uma lavoura livre de doenças é utilizar cada tecnologia da maneira e no momento corretos. Além disso, respeitar as características de cada modo de ação é fundamental para o manejo consciente das doenças. Acesse portalcingenta.com.br barra manejo traço consciente e saiba mais. Uso Agrícola Venda Sobre Receituário. Consulte um agrônomo. Informe-se sobre e realize manejo consciente de doenças. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.